Oicão Nova Como vai? Meu ritmo é bom para gozar Volar Como vai? Meu ritmo é bom para gozar Volar Como vai? Meu ritmo é bom para gozar Volar Como vai? Meu ritmo é bom para gozar VOLAGUE! Ouvi com-moi! Me deixe-me prende-me para o sol VOLAGUE! Sådio når det kommer! Sін i feldir. VOLAGUE! Ogri de nofă? E Specialommt pentru a la rost! A A A O L A A A O L A Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.